Já sabem, né? Café! Fala, meus queridos e queridas! Beleza, galera? Mais um vlog pra vocês. Vejam só, ontem foi o último dia de vlog do desafio e hoje eu já estou filmando outro vlog de novo. Eu acho que eu acabei viciando esse negócio. É o seguinte, galera. Hoje a gente vai pra São Paulo. Tem uma peça lá do... Chama o Homem de la Mancha, que é de direção do Miguel Falabella. E a gente vai lá, vou com a minha família lá, com a minha namorada, vai alguns amigos. A gente alugou uma van e vai todo mundo na bagunça lá pra ver essa peça. Agora são, deixa eu ver aqui, 4 horas da tarde. A gente deve sair daqui umas 6 e meia. Daqui a pouco eu estou fazendo uma comida rápida aqui. Olha só que coisa saudável. Esquentando um óleozinho pra fazer on nuggets. Eu sei que vocês têm falado que eu me alimento mal e eu realmente me alimento mal. E essa é uma coisa que eu pretendo melhorar a partir da semana que vem. Espero eu começar a comer coisas mais saudáveis. Mas é isso aí, galera. Então vamos lá. O dia está começando um pouco mais tarde de hoje, mas vai ter bastante coisa pra gente ver. Galera, dá uma olhada aqui. Olha, está tudo limpinho, tudo bonito. Está vendo? A Paula, que trabalha aqui, a diarista, ela veio aqui, olha, limpou. Está uma maravilha, né? A casa está organizada. Dá até orgulho. Aí eu vou lá e faço o quê? Nuggets. Você joga aquele nuggets geladão no óleo. voa o óleo pra tudo que é lado, ó. Já sujou aqui, já voa o óleo no chão. Ah, beleza, né? Aí a minha namorada chega aqui, o quê? Me xinga. Mas tem como resistir a esse pedaço de papelão gostoso? Não tem, né, gente? Galera, acabei de buscar a minha prima. Dá oi, Biba. Oi. Fala, oi, YouTube. Ai, eu estou famosa, gente. Estou famosa? Do YouTube. Olha só, minha prima tecnológica, gente. Jesus, estou aprendendo a mexer, sou muito lerda. Está trocando aqui, escolhendo o Mickey para o Apple Watch. Dá foco, câmera. Ai, que belezinha aí, ó. É. Bom, gente, já estou aqui na casa do meu pai com o meu... Como você já conhece, né? O Danilo Gentili. E aqui, meu amor. Dá oi para o YouTube, meu amor. O que a gente vai ver hoje? Não? Não fala no YouTube? Não? Sem comunicação? Não? Também na hora que você está comendo. É a desenvoltura dela, vocês veem que ela adora uma câmera, né, gente? Olha o Necão, galera. Olha o labrador maluco mais gostoso desse mundo. Né, dá oi para o YouTube, Neko, de novo. Isso aí do Léo Caneiros. Né. Tchau. Falou, Danilo Gentili. Vai para o show? Não. Essa é a van do show? Eu vou fazer o comidians fazer meu stand-up. Ah, está certo, então. E aí, galera, vamos chegar aqui no teatro, teatro Alfa. Nunca vim aqui, primeira vez. E agora são nove horas e a peça vai começar às nove e meia. Temos que atravessar a rua com muito cuidado, porque São Paulo é um mundo cruel. Errou! Eu quero uma empada de frango, por favor. Bom, galera, acabaram de fazer a chamada. A gente está subindo aqui no primeiro andar e eu vou ver se eu consigo fazer uns takes para vocês verem algumas partes da peça aí, para matar alguma curiosidade. É isso aí, o teatro é bonito para caramba, é bem grande e falaram que a peça é muito boa. Eu não sou muito divino teatro, poucas vezes que eu vi, mas vai ser legal. Eu sou muito divino teatro, eu não sou muito divino teatro. Eu sou muito divino teatro, eu sou uma espécie de mim. Bom, galera, voltando pra casa agora São duas horas da manhã já Acabei de chegar de São Paulo Peguei meu carro lá na casa do meu pai E tô indo pra casa Minha namorada já foi pra casa E eu parei no McDonald's pra comprar um lanchinho rapidinho Porque não deu tempo da gente comer E a gente tá com fome E é a única coisa que tem aberta agora Então vai ter que ser porcaria mesmo E a peça foi muito legal Foi show de bola Os caras dançam, cantam pra caramba A cenografia é muito boa Uma peça muito legal Espero que vocês tenham gostado Eu tentei filmar um pouquinho na peça Mas não podia Mas consegui pegar uns takes aí pra vocês Só pra poderem ver um pouquinho mais ou menos Como que era lá dentro e tal Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vlog Agora é final de semana Eu não vou gravar mais um vlog esse final de semana Eu vou descansar, dar uma relaxada Porque como vocês sabem Foram praticamente oito dias de vlog seguidos Eu terminei o desafio aí dos sete dias E acabei resolvendo gravar esse vlog aqui pra vocês Porque como ia ter a ida até lá Até o teatro eu achei legal Mostrar aí pra vocês Enfim Trazer esse dia diferente Beleza galera? Então é isso aí Não esqueçam de se inscrever Fiquem ligados porque vai ter mais vlog Não esqueçam de acompanhar o canal Vídeo novo quase todo dia E dá o like, se inscrever e compartilhar Beleza? Eu sou o Becker Até o próximo vídeo Próximo vlog Um abraço e valeu galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho